Fala galera, ó, tô postando esse vídeo pelo meu celular, coisa mais rápida possível aqui, ó, corre enquanto dá tempo. Se você estiver assistindo esse vídeo atrasado, vai lá mesmo assim, beleza? Ó, faz assim, aqui na descrição eu deixei esse vídeo aqui que eu postei lá no meu canal GabrielGF2, eu quero que vocês assistam desde o começo até o final, dá like e comenta o que você achou do produto. Cara, eu literalmente vou abrir agora os comentários aqui, ó, que nem o Miguel já comentou, beleza? Ele curtiu pra caramba, então, mano, faz a boa, por favor, mano, assiste esse vídeo inteiro, não pula esse vídeo, tá? Assiste desde o começo até o final, tá? Clica aqui nesse vídeo, o vídeo tá na descrição do vídeo, vou deixar também na tela e também no comentário fixado. Eu tô sempre lendo o comentário de vocês e é do meu canal GabrielGF2 aqui, tá vendo aqui, ó, GabrielGF2. Então, dá like, assiste inteiro e comenta o que você achou do produto. A empresa daqui a pouco ela vai ver os comentários lá, então, por favor, mano, corre agora, dá like, assiste inteiro, tá? Não pula o vídeo, assiste inteiro e comenta o que você achou ali, ó, aqui na aba de comentários desse vídeo aqui, beleza? O vídeo tá aparecendo nesse exato momento aqui na minha mão, beleza? Aqui bem no meio da tela, então, clica aí no vídeo, entra lá, assiste inteiro. Eu vou ficar muito feliz se você puder assistir esse vídeo, tamo junto. Clica aqui, assiste inteiro o vídeo, tá? Tamo junto demais, é isso. Vai lá, assiste inteiro esse vídeo, dá like e comenta lá o que você achou do produto. Vai, corre lá, mano, porque a empresa vai ver seu comentário. Assiste inteiro, valeu! Tchau!